A estação é a tarde de hoje. Senhor Presidente, boa tarde. Considerando que V. Exª cedeu espaço para a nossa colega Évne, solicito a V. Exª, se não gostaria de usar metade do meu tempo para falar, teria o prazer de cedê-lo a V. Exª. Muito obrigado. Bom, senhores vereadores, senhor Presidente, senhora doutora Mariazinha, companheiros do plenário, senhores vereadores, eu trago a V. Exª o comunicado de uma conversa que tive com o prefeito Napoleão a respeito da transferência do secretário Marcelo Churubi do DEM para o PSB. Confesso a V. Exª que nós conversamos com o prefeito Napoleão e pedimos ao prefeito Napoleão que entregasse a Secretaria de Defesa do Cidadão ao partido da base do governo. As secretarias devem ser coordenadas, na nossa opinião, por vereadores, por indicação de partidos e vereadores que compõem a base governista. Nós temos necessidades de voto aqui nessa casa, nós temos perdido votações importantes aqui, temos uma bancada de oposição muito competente, muito bem preparada, muito bem capacitada, e nós estamos solicitando ao prefeito Napoleão que devolva a Secretaria da Defesa do Cidadão à base governista, já que o secretário Marcelo Churubi decidiu trocar de partido. Uma parte, vereador Jefferson Forrest. Com a palavra e a parte, o vereador Jefferson Forrest. Obrigado, vereador Vanates. Respeito muito o discurso e a opinião de V. Exª, mas eu quero apenas fazer algumas reflexões. O prefeito Napoleão Bernardes, quando ganhou a eleição, se diz que iria priorizar as questões técnicas, ao invés das políticas. Nem a questão técnica do secretário Marcelo Churubi é de conhecimento de todos, é uma excelente competência, e o resultado veio, inclusive, na última catástrofe que todos nós presenciamos. Então, eu ainda acho que o prefeito deve priorizar as questões técnicas. Só uma pequena reflexão. Parabéns pelo discurso de V. Exª. Eu entendi o recado de V. Exª, só que entendo que existem muitas outras pessoas com capacidade técnica. E já quero aqui fazer um convite ao Coronel Rossi, Major Rossi, que deixou recentemente a Polícia Militar, que poderia ocupar com muito prazer essa vaga do secretário Marcelo Churubi. Nós estamos criando um problema por isso. O Marcelo Churubi sai para o PSB, da família Bornhausen, que já começa a colocar suas asinhas no nosso município e distribuir por aqui o seu poder econômico. Então, dito isso, Sr. Presidente, gostaria que passasse um vídeo que eu deixei preparado para V. Exª. E, diante do tempo, já me despeço de V. Exª. Vereador... Antes disso, Vereador Vanderlei, V. Exª gostaria de usar o tempo? Faço, faço uso ao final do tempo. Então, deixe o vídeo para passar na próxima semana, Sr. Presidente, a palavra é sua.